Olá, eu me chamo Gabriel Querino, sou brasileiro e ator. Eu estou aqui para dizer que as inscrições para o sétimo festival internacional O Cubo de cinema independente em língua portuguesa 2020 foram prorrogadas até o dia 15 de outubro de 2020. E esse ano teremos premiação em dinheiro. Os detalhes sobre o edital você encontra em www.canalocubo.com Venha para o nosso quadrado. É cubo. É grátis. É só dar play.